o galerinha tô por aqui viu ó hoje vai ser a substituição do rolamento dos rolamentos ó modelo 6001 2 rsh e aí galerinha ó o rolamento igualzinho tá vendo esse aqui já foi que eu fiz a lubrificação ele tava trancado tá girando tá vendo dá para ver aqui na manchinha aqui que tá ele agora tá girando tranquilo tava parado trancadão e aí eu vou substituir por esse rolamento aqui galera ver que é igual trocar aqui o par galera um lado já foi com essa chave aqui ó ela é longa então encaixei joguei ela pro lado um pouco e bati com o martelo pronto e o pneu ele tá em cima de uma lata aqui uma lata de tinta ó o rolamento caiu lá dentro tranquilo para tirar agora eu vou tirar outro lado esse outro lado aqui galera eu vou fazer o seguinte eu vou usar o próprio parafuso dele ó e aí eu vou e coloco ele aqui pra dentro ó pá pega um cepinho martelo e pô pronto já foi aqui meu povo já saquei já saquei a joinha e aqui é só daquelas velhas pancadinha né vai equilibrando aqui ó mesmo sistema de bicicleta equilibrou aqui galera depois que montar aqui deu o aperto ele vai com o espaçador e vai para o lugar é como prensa você vai dar uma prensa nela não precisa da pancada lá para dentro não se preferir você bota o rolamento velho e bate em cima dele mas não precisa não pronto galerinha joinha tá no lugar ver só se dá para apertar aqui para vocês verem conforme você vai apertando ó a parede lá como tá tá vendo ó você vai ouvindo ele entrando lá no cubo aí tá de leve tô fechando leve ver como ele entrou mais tá vendo ó e aí e aí